Depois do Luciano. Boa noite a todos. Meu nome é Leandro, sou cabofriense, nasci aqui na cidade de Cabo Frio. Sou filho daqui do município, fui criado, fui comerciante aqui no município. E de um tempo para cá eu tive que sair daqui do município para estudar, tive que sair também para trabalhar, porque o município não ofereceu as condições adequadas para que eu pudesse me manter, manter a minha família durante algum tempo. E depois eu tive a oportunidade de retornar para cá, mas passei um bom tempo fora daqui. E ainda trabalho fora daqui. Então, eu sou administrador, sou formado pela Universidade Federal Fluminense em Macaé. Tive que sair daqui para ir estudar em Macaé. E depois de formado, passei no concurso público para o IBGE, que foi a minha primeira escola de administração pública. Trabalhei no IBGE por seis anos, onde exerci cargos de supervisão e gerência lá no IBGE. Trabalhei com orçamento e finanças. Tive a oportunidade de implementar diversos trabalhos de aprimoramento dos processos administrativos do IBGE. E foi a minha primeira grande escola. Depois de lá, fiz concurso público para a Petrobras. E desde então, passei a trabalhar em Macaé, no município de Macaé, na Petrobras. Sou petroleiro, como dizem, da categoria petroleira. E também iniciei, desde 2004, a docência no município aqui de Cabo Trio, através da Universidade de Taço de Sá. Sou professor universitário há 15 anos. E desde então, venho contribuindo aqui para o município na formação de gestores, na formação de administradores aqui no nosso município. Então, eu me considero uma pessoa muito técnica, até mesmo pela questão da formação. Sou mestre em economia empresarial. Então, tenho uma formação muito voltada para a questão gerencial. E, obviamente, como cidadão, eu me incomodo com o que acontece na nossa cidade de Cabo Frio. Então, não poderia deixar de me indignar com a política instalada no nosso município, que é uma política conhecida de todos nós. Uma política que realmente pratica desvios, pratica uma política de favorecimento clientelista, que realmente deixa a população à mercê da vontade política da Câmara de Vereadores e daqueles que ocupam os cargos públicos do município. E a gente veio realmente com a intenção e com o objetivo de criar uma ruptura nesse modelo político-administrativo da cidade de Cabo Frio. E somos realmente uma voz independente no município. E fique claro que nós somos a única voz independente desse município, porque representamos, não temos nenhum tipo de vínculo, nunca participamos de nenhum governo aqui do município, nunca fomos apoiados, nem apoiamos nenhum dos governos que passaram, nem nunca fomos apoiados. Então, fique claro que o pessoal representa realmente a configuração, a representação dos trabalhadores da cidade, também de outros segmentos sociais da cidade, independentes que não aceitam a prática política, a velha prática política instalada no nosso município há mais de 20 anos. Então, o pessoal vem com esse objetivo, com o objetivo de dar voz aos excluídos, de dar voz àqueles mais necessitados, de favorecer realmente a população, instituir políticas públicas de participação popular. Nosso compromisso é com a participação popular, em criar um novo modelo administrativo político na cidade, em que o cidadão tenha a voz ativa, ele seja o centro das políticas públicas. Nós criaremos por todas as áreas da administração municipal, os conselhos municipais, e daremos voz e autonomia para a criação de políticas públicas a esses conselhos. É através desses conselhos que as políticas públicas serão efetivamente aplicadas no município de Cabo Frio, a partir do nosso governo e da nossa gestão efetivamente participativa no município de Cabo Frio. Eu queria saudar aqui, me sinto muito à vontade, também sou professor, queria dizer para vocês que o compromisso do pessoal, do nosso mandato com o funcionalismo público, com os professores, é total, seremos sempre uma voz em defesa do funcionalismo público, dos trabalhadores e dos servidores deste município. Então, se sintam representados também pelo pessoal, e estaremos aí. Aplausos